O candidato Fábio Bresola, do Partido dos Trabalhadores, chegou ao Colégio Marista por volta das 8h20 da manhã. Ele veio acompanhado de sua esposa e também do seu candidato a vice, Arnoldo Matos. Ao chegar à sessão, também não precisou esperar nas filas e a votação foi muito rápida e durou menos de um minuto. O candidato aproveitou para cumprimentar mesários e presidentes de sessão que estavam trabalhando no pleito. As ruas estão nos dando uma resposta muito diferente daquilo que mostrou as pesquisas. Embora crescemos bastante nesses últimos dias, mas a gente vê que nos últimos 15 dias o crescimento foi muito maior do que aquilo. As ruas é a melhor pesquisa que tem. E a pesquisa que realmente vale é agora, é a pesquisa da urna, é a hora que o pessoal toma a sua decisão. Nós sabemos que está um sentimento muito forte de renovação. O povo de Criciúma, nos últimos anos, as eleições têm se definido no âmbito jurídico. E nós mostramos uma proposta diferente, uma proposta para frente, inovadora, uma proposta que realmente é bom para Criciúma. E se é bom para Criciúma, conta comigo. J. Neto, TV Litoral Sul, Eleições 2013.